Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, sou o Prof. Salva, bem-vindos ao canal. Estou aqui para falar um pouco mais sobre estatística, já tem aí uma porção de vídeos de estatística sobre médias, medianas e modas. Acabei de fazer um vídeo da diferença entre população e amostra. Então a estatística é essa parte da matemática muito importante, que faz... Algumas conclusões, conclusões sérias, muitos campos da ciência, eu diria que quase todos os campos da ciência usam a estatística e estou fazendo esse vídeo para a minha turma de metrologia do IFRJ lá de volta redonda. Um beijo turma. Então o vídeo de hoje é para falar sobre... Ah, agora foi. A estatística descritiva e a estatística inferencial. Então esses dois nomes, a gente está muito ainda no campo dos nomes e já vamos partir aí para os cálculos. Mas esses dois nomes, eles estão muito na forma de se fazer estatística. Na forma em que eu estou... Em que processo eu estou ali, em que momento de se fazer estatística eu estou. Então a gente vai falar do processo estatístico aqui, eu vou lembrar aqui como é que é o método estatístico. E aí a gente vai olhar bem, bem bonitinho sobre a estatística descritiva e a estatística inferencial, tá bom? Me perdi um pouquinho aqui. Mas então bora dar uma olhada aí na tela e ver como é que isso funciona. Então deixa eu lembrar aqui vocês que o método estatístico ele tem algumas etapas, né? Então a primeira etapa é a entrada dos dados. Então como que eu colho esses dados, o que eu vou analisar? Ah, eu vou analisar consumidores de uma marca. Eu vou fazer algumas medições, beleza. Medição do que? Ah, de temperatura, eu vou medir certos produtos para ver se eles estão fazendo algum barulho a mais. Enfim, a tal da chapa de ferro que eu sempre mando aí. Depois disso vem a parte crítica. A parte onde você, eita, critica os seus dados. Então, eita, 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 parte crítica. Crítica dois dados. Então, ah, esse dado que eu colhi interessa, né? A densidade desse material interessa. Para falar sobre o volume do ruído. O tamanho do objeto interessa. A cor interessa. Enfim. Então, tudo isso aí. Depois, a terceira parte é a apuração. E não, faltou uma coisa que eu não tinha previsto aqui. Então, eu preciso refinar melhor, né? O tamanho, mas que tamanho que eu estou falando? É a altura? É a profundidade? Então, você tem um refinamento. Você melhora os seus dados. A apresentação. Então, eu vou fazer uma tabela. Vou fazer... Um gráfico. Como que eu vou apresentar esses meus dados. A análise. Então, com isso tudo que eu colhi. Com tudo isso aí de dado que eu tenho. Com todas essas críticas que eu faço e tal. Aí, eu uso a matemática para dizer que... Né? Alguma coisa ali importante. E... A saída dos dados, né? Beleza. A estatística descritiva, ela está muito preocupada. Ela se faz nessa parte aqui. Então, ela descreve todos os dados, todos esses processos que você fez. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo. Você tem 100 objetos para analisar, para medir e fazer lá o seu conclusão. Quando você pega esses 100 objetos... Ah, 98 estão perfeitos. Sabe? Um deles está muito ruim, a gente pode descartar e tudo mais. E um ali a gente precisa melhorar esse objeto. Então, isso tudo tem a ver com entrar em 100 objetos, você criticar, você fazer uma apuração desses dados, apresentar esses dados. E isso é parte da estatística descritiva, você descreve aquilo que está acontecendo. A estatística inferencial, ela já está mais presa à análise. Então, com esses 100 objetos, eu chego à conclusão que 98% são perfeitos. Um, a gente fica na dúvida, a gente pode até reaproveitar, mas um e o outro é uma droga e aí eu posso descartar. Conclusão, se eu pegar um espaço de 5 mil objetos, 98% desses 5 mil, caramba, eu tenho que fazer uma continha aqui. Vamos ver, 98% de 5 mil objetos, então é 98, 5, 0, vai 4, 45, 49. Então, 4.900, 4.900 desses 5 mil objetos vão estar perfeitos, cara. Perfeito. Então, você tira uma conclusão que extrapola aquela população, e aí eu acabei de fazer um vídeo sobre o que é a população, o que é aquela população que você analisou, que você analisou, né? Ai, caramba, me perdi aqui. Você chega à conclusão que extrapola a população que você analisou, pronto, é isso. Então, você faz inferências, você faz conclusões, você se remete a um conjunto que é muito maior do que aquela população que você analisou. Então, eu só analisei 100 liquidificadores. Desses 100 liquidificadores, eu medi o som, tal, 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 blá, 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 98 fazem barulho de uma maneira saudável, ok? Tudo bem. Então, significa que a cada, né, 98% das amostras que são fabricadas de liquidificadores, né, 98% dos liquidificadores que são fabricados naquela determinada indústria, naquela determinada fábrica, eles estão ok para seguir e sejam vendidos. Então, isso aí extrapola, né, a inferência, ela está preocupada em extrapolar o que aquela população que você analisou diz. Então, sei lá, eu fiz aqui na turma, eu cheguei à conclusão que 70% dos alunos são flamenguistas, beleza? Então, eu posso chegar à conclusão, tosquíssima, tá, muito tosquíssima, que 70% dos alunos do IFRJ, então, você está extrapolando, são também flamenguistas. Não é bem assim, né, e aí a gente tem um erro, a gente tem que pesquisar um pouco sobre erro e tudo mais, mas é isso que o processo estatístico inferencial está preocupado em dizer. Enquanto a descritiva, ele vai descrever somente aquela população que você pesquisou, então, a minha turma, a inferencial, ela extrapola a turma, né, ela vai além da sua população que foi pesquisada, tá bom? É isso, me diz o que você achou desse vídeo, dá um joinha se você curtiu, escreve embaixo o que você comenta aí, o que você descobriu sobre a diferença entre a descritiva e a inferencial, a estatística descritiva e a estatística de inferencial, e é isso, se inscreve no canal, para o canal crescer cada vez mais, tá bom? Um beijo, gente, até mais.